Alimentar o seu bebê apenas com leite materno até os 6 meses não significa que não possa sair de casa. A solução é simples e não tem custos. Junte frascos de vidro com tampa que já não use, lave-os bem com água morna e sabão e ferva-os numa panela com água durante 5 minutos. Coloque-os a secar ao ar. Depois, lave as mãos e prepare-se para extrair o leite. Anote a data e a hora da extração e conserve o leite numa bilha com água fresca, na geleira ou no congelador. Peça para aquecerem o leite em banho-maria e para darem ao seu bebê através de um copo. E nunca beberão! Amamentar é uma missão de todos!